Menina Nossa, mas que tá branco como um papel Como é que faz isso aqui? Também não sei como mexe mais na câmera Tô tão descoisado Agora a gente vai descer isso aqui Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Meu nome é Emerson Paranaguá E hoje eu... Ui, quase derrubei o celular E hoje a gente vai falar um pouquinho de um produto que eu comprei no Brasil Na minha última... Na minha viagem ao Brasil Que eu tenho gostado muito Então eu quis vir aqui pra compartilhar um pouquinho com vocês Na minha viagem ao Brasil eu comprei muitos produtos de maquiagem Eu trouxe como mais de uns 3 que usa mais de maquiagem Porque tem muita coisa nova aí no Brasil As marcas estavam muito incríveis No passado, bem no passado desse canal Eu mostrei um... Como se fosse um gloss que aumentava a sua boca E eu esqueci Era da Vitara Secrets, se eu não me engano E aí... Lá em Cajuti Eu comprei o Lip Volumizer Da Max Love Então aqui na embalagem ele fala Lip Volumoso Aí tem uma boca Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Tem uma boca Tem uma boca um pouquinho maior que a outra Aí dá pra ver o conteúdo do produto aqui E aqui embaixo ele tem Mentanol, vitamina E, D, pantanol e ácido hialurônico Também na embalagem tá escrito Livre de parabeno, silicone e petrolato Proporciona brilho, hidratação aos lábios E auxilia no aumento do volume dos lábios É um produto vegan Livre de componente de origem animal E também não é testado em animais Tá certo? Então a forma de usar deles Que eles recomendam aqui É aplicar sobre os lábios Ou sobre o batom E... Acho que é isso Então assim Identidade visual do produto Da caixinha, pelo menos Parece um Bepantol Não vou mentir Parece uma caixinha de Bepantol Mas quando a gente abre o produto em si Eu acho que é uma das embalagens mais bonitas Que eu já tenho Que eu já vi assim Nos últimos tempos É uma embalagem de acrílico Tá? Não é vidro E aqui Você tem quantos gramas? 4 ml de produto Então É um tubo transparente Com o cap preto De rosquear assim Como se fosse um gloss mesmo Então dá pra ver aqui o meu Que ele tá bem já utilizado Porque eu deixo ele dentro do meu Da minha Da minha jaqueta Pra ir pro trabalho Então eu tenho utilizado bastante Não utilizo em cima de batom Mesmo que aqui esteja um pouquinho Talvez algum dia utilizei Mas geralmente eu aplico ele nos lábios Ahm... Secos Então vamos aplicar junto E aí depois eu venho falar um pouquinho Da sensação pra vocês Então vamos dar um zoom Eu tô com uma alergia aqui então Alergia Então pode acontecer isso E a bateria tá acabando Que legal Certo? Vamos lá Então o produto é assim Ele tem um aplicador padrão de gloss Certo? E quando você mexe o líquido aqui É muito bonito Assim, eu achei realmente a embalagem muito bonita Então vamos aplicar Então Quando você aplica ele na boca Ele tem um gostinho Ele tem um cheiro De maçã verde Eu não sei É um cheiro de maçã verde, Thelma? Não respondeu É um cheiro de maçã verde Não sabe? Tem um cheiro muito peculiar De docinho Assim, é bem gostoso O sentimento na boca É de hidratação real Eu tenho utilizado Já tá praticamente aqui Já tá bem vazio Eu geralmente Eu aplico uma vez Ou duas vezes ao dia E ele dura Assim até eu chegar No ambiente que eu tô Então, por exemplo Eu saio de casa Eu vou pro trabalho Então, no período de casa O trabalho são uns 15 minutos Então, como aqui na Polônia Tá muito frio Não tanto Eu queria testar isso na neve mesmo Pra ver se ele hidratava Ele dura bem nos meus lábios Não resseca E eu não tenho também Tanta tendência de ter lábios ressecados Geralmente, quem utilizaria esse tipo de gloss Ou pessoas que utilizam bastante batom mate Tem uma tendência um pouquinho maior De lábios ressecados Mas isso não é uma regra É só uma ideia Que é Coisa que eu já não utilizo Então, não utilizo batom mate Então, minha boca geralmente é um pouquinho mais hidratada Eu tenho o sentimento de que ele dura bastante a hidratação Mesmo nesse período que eu vou pro trabalho Ou volto do trabalho E ele dá um sentimento bem confortável na boca Eu não sei se eu consigo aproximar Mas aqui ele tem pequenas partículas de brilho Deixa eu ver se dá pra pegar alguma opção Ele tem pequenas, pequenas partículas de brilho Então, eu vim gravar hoje mais esse vídeo Só pra eu compartilhar este produto Eu não sinto que ele aumenta os meus lábios Eu sinto um mentolado assim Talvez seja porque tem esse componente mentol, né? Eu sinto um mentoladinho, um pouco fresquinho nos lábios Mas eu não sinto que isso aumente o volume dos meus lábios Se você estiver procurando isso para isso Desculpa Talvez isso não venha te ajudar Mas se você estiver procurando um gloss baratinho Que venha com ácido hialurônico, né? Que já é um plus de hidratação Eu acho que isso aqui é uma boa pedida E além do mais, é um produto bonito de você se carregar Colocar na bolsa É bem interessante Bastante Nossa, tô perdendo todas as minhas palavras com... De... de... de blogueira Eu paguei 12 watts É, 12 reais 12 reais e 50 centavos Então, eu acho que vale muito a pena Um produto simples, bonito Que durou aí desde novembro Estamos em fevereiro Então, uns 3 meses assim Mais ou menos Porque eu acho que eu comprei em outubro, novembro Então, uns 3 meses Tá durando bastante É um produto baratinho É uma coisa um pouco diferenciada E eu acho que vale a pena Se você tem essa curiosidade De testar produtos com ácido hialurônico E também ver inovações assim no mercado Testa lá o produto O gloss da Microsoft Que não se chama... Do Microsoft não Da Max Love Não se chama gloss Se chama Lip Volumoso Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você gostou Me deixe saber Se você tem algum outro produto Para recomendar aqui Deixe o comentário abaixo E se... Não se esqueça de se inscrever no canal Quem sabe a gente tem mais conteúdo por aqui Fiquem bem Um beijão Tchau